Olá, o fígado desempenha inúmeras funções importantes no nosso organismo, sendo uma delas o processo de desintoxicação de álcool, medicamentos, agrotóxicos e várias outras substâncias. Ele é o segundo maior órgão do corpo humano e pode chegar a pesar até um quilo e meio. O fígado é fundamental para o corpo humano e distúrbios nele podem provocar efeitos sobre o metabolismo e o estado nutricional da pessoa. Por isso, é extremamente importante compreender o que podemos fazer para manter a saúde do fígado. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Então, fique com a gente e aproveite para esclarecer a sua dúvida. Está no ar, pense saúde! Para falar sobre a saúde do fígado, participam do nosso programa de hoje, o gastroenterologista. Para falar sobre a saúde do fígado, participam do nosso programa de hoje, o gastroenterologista. doutor Cláudio de Araújo Lima Ferreira e o gastroenterologista e hepatologista doutor Vitor de Barros Kenny, ambos cooperados da Unimed BH. E você pode participar com a gente com sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento. O nosso telefone de contato para participar é 32090119. E também nós temos o e-mail que é saúde.tvhorizonte.com.br. E não se esqueça de curtir a página da TV Horizonte no Facebook e ficar sempre por dentro dos temas do nosso programa. E eu agradeço demais a presença de vocês aqui, essa disponibilidade e vir responder as nossas perguntas e as dúvidas dos nossos telespectadores. E eu vou querer começar entendendo, eu falei que o fígado desempenha inúmeras funções, mas eu gostaria que vocês, e são várias, tantas, que eu acho que vale a pena citar, assim, as principais, doutor Vitor, como hepatologista, quais são as principais funções do fígado? Bem, o fígado, ele tem uma função importante praticamente em todo o organismo. Ele tem uma função de desintoxicação do organismo, tem um papel importantíssimo também na produção de várias substâncias, entre elas a bile, síntese de colesterol, síntese, produz também várias substâncias necessárias para a nossa digestão. O fígado também é capaz de armazenar várias substâncias, ele funciona como armazém, ele tem funções também. Inclusive do ferro, né, Dan? Do ferro, vitaminas, colesterol, triglicérides, então ele funciona como um estoque também do nosso organismo. E, além de tudo, ele recebe todo o sangue que vem do trato digestivo, passa através do fígado para sofrer um metabolismo e depois ser aproveitado pelo resto do organismo e eliminando também as toxinas, bactérias... Que vieram nesse sangue. Que vieram do intestino, do trato gastrointestinal. Tá certo. Entre outras funções. Eu falo que é um órgão que a gente sabe que tem, a gente sabe da importância dele, mas a gente nem sente muito. É um mal que não dá muita dor, não dá muitos sintomas, mas muitas pessoas às vezes chegam no consultório e falam Ah, minha cabeça anda doendo muito, é meu fígado que não está funcionando. Ah, minha digestão está muito ruim, meu fígado está péssimo. Ah, eu ando com boca muito amarga. Ou seja, acaba que ele é culpado de uma série de coisas, mas ele tem culpa nessa boca amarga, nessa má digestão, nessa dor de cabeça, doutor Cláudio? Olha, gente, eu posso dizer que quase 100% dos pacientes que chegam de demanda espontânea no consultório com queixa de problema hepático, ele não tem. Não é fígado. Não tem nenhum problema. O fígado não é responsável por boca amarga, por queixa de indigestão. O fígado é um órgão que tem uma reserva muito grande e normalmente o paciente que vem já encaminhado de outro profissional é o paciente que normalmente tem alguma, precisa de olhos para doença hepática, para uma provável doença hepática. Mas o de demanda espontânea, não. Não, né? Essa culpa que a gente coloca para ele, tadinho, às vezes nem é dele. Não, o fígado é inocente na maioria das vezes. Ele é inocente. Quase sempre. E a gente judia desse órgão, né? Você falou aqui, doutor Vitor, de uma série de funções importantíssimas que ele tem e a gente acaba judiando dele. E eu gostaria de saber de que maneira alguns hábitos nossos podem ajudar a saúde do fígado e prejudicar a saúde do fígado. Você prefere começar, vamos conversar com o que pode prejudicar, que hábitos nossos, podemos começar até com a alimentação, que podem prejudicar a saúde do fígado? A saúde do fígado, ela obedece mais ou menos a saúde do organismo como um todo. Então, todo o excesso que a gente faz no nosso organismo normalmente prejudica o fígado. Quer dizer, o excesso de alimentação, o excesso de calorias, o excesso de álcool, o excesso de medicamentos, ou mesmo medicamentos de uso que não são necessários. Mas, tudo isso pode interferir com a saúde do fígado prejudicando. Porque no fígado, que todos esses medicamentos, o álcool, tudo isso que você está falando é, de alguma forma, metabolizado para depois ser eliminado? Exatamente. Ele tem uma função, como eu disse, de desintoxicação muito importante e também de metabolismo do que a gente recebe através do nosso trato digestivo. Então, ele recebe o álcool, recebe os alimentos e faz o metabolismo de várias substâncias que a gente absorve, né? E, na verdade, ele é capaz de fazer isso tranquilamente, sem nenhum problema. Mas, se a gente abusa, evidentemente, ele tem uma capacidade limitada de regeneração, mas uma grande capacidade. Então, o fígado da gente, apesar de ser altamente propenso a se regenerar, se deixarmos ele sem mexer com ele, né? Mas, ele pode também sofrer regressões, às vezes, até na tentativa de melhorá-lo, de tentar usar medicamentos, entre parênteses, hepatoprotetores, que, na verdade, não tem função nenhuma para melhorar o funcionamento do fígado, mas podem piorá-lo, né? Ah, é? Porque isso a gente vê muito assim, ah, hoje eu bebi muito, amanhã eu vou sair e vou comprar um tubinho. Eu não vou falar o nome de produtos aqui, mas vou tomar um tubinho que ajuda nesse processo de desintoxicação. Na verdade, nenhum desses medicamentos, ele se provou necessário e muito menos eficaz para melhorar nem o funcionamento do fígado, nem os sintomas... Da ressaca, por exemplo. Da ressaca, mas melhora um pouco, porque, às vezes, eles têm um medicamento contra náuseas, contra vômitos, mas falar que eles vão melhorar o fígado, isso aí, realmente, é comprovadamente ineficaz. É, uma outra coisa... Nesse medicamento é ineficaz. Depois eu quero até... Você está falando desse processo de desintoxicação e a gente sabe hoje desse boom de dieta detox, alimento detox, do detox, nós tivemos até um programa em Rede Nacional falando muito sobre isso e até que ponto você acha que essas condutas podem realmente ajudar nesse processo de desintoxicação do fígado ou não? É, na verdade, já se comprovou que várias substâncias fitoterápicas, chás, plantas, já fazem mal para o fígado, mas a comprovação científica que fazem bem para o fígado ainda estão faltando. Quais que fazem bem? É, na verdade, não tem uma comprovação que fazem bem, mas que fazem mal já tem vários comprovados. Inclusive, por exemplo, o chá verde, que é uma substância que é muito usada, se você usa em altas doses, por exemplo, em cápsulas, pode fazer mal para o fígado. Substâncias para emagrecer que se dizem fitoterápicos, eu não vou citar o nome aqui, né? Pergunte para quem quer emagrecer, que vai saber, né? Eles podem dar problemas para o fígado seríssimos. Assim como também chás de várias plantas, uso de medicamentos, às vezes, para constipação intestinal, tipo sene, cáscara sagrada, cava-cava, confrei. A gente falou sobre saúde intestinal na semana passada e a gente até citou esse sene, cáscara sagrada. E os médicos alertaram exatamente que esse uso contínuo dessas ervas pode, inclusive, provocar uma irritação na parede do intestino, que predispõe, inclusive, a doenças piores depois, o próprio câncer de intestino. Quer dizer, além do intestino, também pode afetar o fígado. O câncer do intestino ainda é controverso, mas quanto à questão da hepatotoxicidade, do fígado já está comprovado, que eles podem causar, realmente, lesão do fígado. Inclusive, aquele medicamento que eu citei para emagrecer, que é a base de plantas, tem países que ele já está listado entre os 10 maiores medicamentos que causam problemas no fígado. Por exemplo, na Islândia, é um dos 10 medicamentos que causam mais problemas no fígado graves, né? Então, assim, os chás, alguns já se provaram que são tranquilos de se usarem, são inóculos, mas que melhoram o fígado mesmo, não tem nada comprovado. Tá. Bom, ele tinha comentado sobre o álcool, né? Que uma das funções do fígado é exatamente metabolizar esse álcool de alguma forma para depois eliminar. E a gente tem uma dúvida de telespectadora da Zilma em relação à bebida alcoólica. Vamos ver? Eu gostaria de saber se a pessoa que ingere muito bebida alcoólica, se tem algum problema, né, com o fígado. Existe essa relação? Existe. O álcool, ele é uma droga que ele tem um efeito hepatotóxico direto. Então, a ingestão de álcool prolongada e com níveis aumentados, com o número de gramas aumentado, pode levar e com certeza vai levar doença hepática em uma grande maioria dos pacientes. As outras drogas, os chás que o Victor citou, também podem ter efeito hepatotóxico direto. Mas a grande maioria das drogas, dos medicamentos, das substâncias que estão nos chás, não tem efeito direto. É um efeito idiosincrático. Significa o seguinte, a pessoa toma um chá, um chá chinês com várias substâncias, uma daquelas substâncias pode fazer mal para aquele paciente. Não vai fazer para outro, mas vai fazer para ele. É individualidade mesmo. Exatamente, porque se os chás estão consagrados por uso de grande maioria das pessoas no mundo inteiro, se todos eles tivessem muito problema, eles não seriam usados, porque todo mundo ia ficar doente. Então, é um percentual pequeno. Mas é importante a gente citar isso, porque existe e não existe nenhum controle do governo sobre chás. A gente tem controle sobre medicamento, mas sobre chá não. Por exemplo, um medicamento muito comum, o paracetamol, tem efeito tóxico no fígado e é um efeito direto. Então, a gente sabe que se tomar uma certa dose, o paciente vai passar mal, pode inclusive entrar em insuficiência hepática e morrer. Então, exatamente. Mas a gente tem um controle, a gente sabe quanto é seguro para qual paciente, quando você pode usar. Os chás, a gente não sabe. Como é que você faz esse chá? São quantos gramas... É difícil mensurar a dose do princípio ativo que você está colocando no seu organismo. E os medicamentos, antes de serem lançados, existem pesquisa com animais, depois várias fases de pesquisa em humanos, depois eles são liberados. Quando a gente tem efeito tóxico para o fígado, comprovado em alguns medicamentos, eles são até retirados do mercado. Certo. Então, é muito importante a gente ficar atento. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre outras coisas, dentre elas a esteatose hepática, que é algo que a gente vê que vem crescendo muito. E antes fazia sempre uma associação entre esteatose hepática e bebida alcoólica, mas hoje a gente vê que nem sempre a esteatose hepática é resultante de um excesso de bebida alcoólica. Vamos entender isso no próximo bloco. Enquanto isso, aproveito para te convidar a fazer parte desse nosso bate-papo, possa dúvida, pergunta, comentário, até mesmo depoimento. Para participar com a gente, é só ligar para 32090119. Agora um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique por aí.